Muito boa tarde internautas da TV Conecta Vale, uma chuva agora tarde aqui na cidade de Limoeiro do Norte, nesta tarde de sábado, o pessoal lhe vê aqui no sítio Espinho, terra aqui de Toca do Vale, uma chuva muito boa, aqui nós temos a Lagoa do Espinho que precisa dessa captação de água, precisa de acúmulo de água nos nossos reservatórios e a chuva é muito bem-vinda. É não, seu Deco? Aqui nós estamos presenciando mais uma dádiva de Deus, né? As Escrituras dizem que Deus é bom e que sobre a chuva Ele desce, tanto sobre o justo como o injusto, né? A provar que Deus é bom, a chuva, ela vem para todos, para o níquel e para o justo. Aí ó, mais uma chuva que está a alegrar o sertanejo, a previsão da Fusseme não é a das melhores para essa quadra invernosa, mas maior é o poder de Deus, né? Maior é o poder de Deus, maior é o poder de Deus que manda a chuva. A Bíblia diz que Ele é o, aquele que faz a chuva, é aquele que manda a chuva. Então tá aí. Forte abraço e até a próxima. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para receber novidades aqui de nossa região, o Vale Jaguari.